Pessoal, vamos falar do Jack Dorsey, que tem um monte de notícia legal sobre o ex-dono do Twitter, hein? Parece que ele realmente abandonou as redes sociais em favor do Bitcoin, hein? Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Ancap Clássico, Vanilson Sansana, Juninho Rangol com sua tia Mariazinha, Povo vs. Políticos, Atos Rangel, Rodolfo Andrello, Alex Besmenov, já pagou a pensão pro Enzo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Jack Dorsey, vocês conhecem ele, né? É o fundador do Twitter, multimilionário, ganhou dinheiro pra caramba com o Twitter. E em determinado momento, ele criou uma outra empresa de pagamentos via internet chamada Square. E o fato é, embora o Twitter ainda seja o grosso do patrimônio dele, ele tem realmente a fortuna dele vindo do Twitter, ele se viu cada vez mais interessado no Bitcoin, porque Square, como uma empresa de pagamento, tem tudo a ver com Bitcoin, né? E ele acabou entrando neste mundo e, meu amigo, redpillou o cara legal. O cara que é um cara de esquerda e coisa tal, mas é um cara de esquerda consciente, tá? Isso aí existe, tá? Ao contrário do que muita gente acha, que a esquerda é composta 100% de idiotas úteis. Não, tem gente que pensa na esquerda. O grosso é idiotas úteis, a verdade é essa. Mas tem gente que pensa lá, né? E o cara começou a se interessar por Bitcoin e, cara, tá totalmente redpillado. Ele entendeu a coisa toda, é impressionante, né? Inclusive, o que ele tá dizendo aqui, o The Guardian, é que ele saiu do Twitter. Muita gente falou assim, não, ele saiu do Twitter porque estavam pressionando ele, porque não sei o que lá, que não gostou, não sei o que lá. Mas a verdade é, aparentemente, ele saiu do Twitter, porque ele tava de saco cheio do Twitter, ele acha que rede social não tem mais futuro e ele queria focar em Bitcoin. Olha que coisa, o cara realmente é redpillado mesmo. E aí eles tão falando aqui, o The Guardian tá falando aqui, será que vai haver uma social media bubble burst? Ou seja, vai haver um estouro da bolha das mídias sociais? O pessoal perceber que mídia social não dá tanto dinheiro assim? Eu não duvido não, tá? Porque realmente, eu sempre achei que, por exemplo, o Facebook é uma mídia super valorizada. Já foi muito grande no passado. No passado, o Facebook era a mídia social, né? Mas depois disso, hoje em dia, o Instagram é muito maior que o Facebook, o Twitter é muito maior que o Facebook, o YouTube é muito maior que o Facebook. Então, eu não sei se o Facebook ainda é tão relevante quanto o pessoal gosta de dizer aí. Ficam falando que, ai meu Deus, não, porque o Facebook muda a cabeça das pessoas. Já era isso daí, né? Enfim, e o cara tá indo pro Bitcoin. E vai além, o cara entendeu o Bitcoin direitinho. Ele falou, não, Ethereum eu não quero nada como ela, é centralizada. E é isso mesmo, né? É o que eu sempre falo aqui. O Bitcoin tem a grande, a enorme vantagem de ser efetivamente descentralizado. Parece que existem duas empresas no mundo que tem nodos de Ethereum. Caramba! O full node do Ethereum é coisa pra caramba, é grande pra cacete. Você tem que ter não sei quantos terabytes pra poder guardar um nodo do Ethereum. Sério, o nodo do Bitcoin, eu tenho aqui na minha máquina. Eu posso vir aqui, ó. Isso aqui é um full node do Bitcoin que tá rodando aqui na minha máquina. Tá desligado aqui porque ele fica gastando energia, eu desligo ele de vez em quando. Mas quando eu ligo, ele entra na rede Bitcoin, ele conecta com todo mundo, ele faz tudo aqui. Qualquer um pode ter na sua máquina um full node do Bitcoin. Não tem nada de mais isso daí. Ele tá rodando aqui, ele tá duas semanas atrás, ou seja, ele tá atualizando as transações de duas semanas atrás. Foi a última vez que eu liguei ele. Então ele tá pegando aqui, daqui a pouco ele termina de sincronizar e começa a funcionar aí o nodo, né? E quanto mais nodos você tem, maior é a descentralização da rede Bitcoin. Porque são os nodos que decidem quais transações são válidas ou não, quais blocos são válidos ou não. O minerador tem poder? Tem poder, não tenha dúvida. Mas na verdade ele não tem tanto poder assim quanto o pessoal gosta de imaginar, né? Quem tem o full node é que de fato faz a aceitação da rede Bitcoin. E esse é o problema da Ethereum. A Ethereum, ela tem uma centralização muito grande. Até na figura do cara que criou a Ethereum, do Vitalik Buterin. O Vitalik Buterin fala o que ele quiser e o pessoal obedece, né? Tem aquele famoso diálogo dele outro dia que alguém deu um golpe em Ethereum, tava tirando moeda. Ele falou, gente, vamos parar as transações de Ethereum. E parou, meu amigo. Parou as transações de Ethereum. Ninguém conseguia movimentar o Ethereum. Por quê? Porque o Vitalik Buterin desligou o... Não dá pra fazer isso no Bitcoin. Não tem ninguém no Bitcoin... Satoshi Nakamoto não tem nome. Ninguém sabe quem é o cara justamente pra evitar esse tipo de centralização. Se chegar um cara amanhã assim, gente, eu sou o Satoshi Nakamoto. Desliga aí as transações aí. O nego vai rir da cara do sujeito, né? O único cara que teve coragem de botar a cara e falar, não, eu sou o Satoshi, que é o Craig Wright. O pessoal sacaneia mais do que tudo, né? Com muita justiça, né? Enfim, então o cara tá aqui, tá focado em Bitcoin. Largou o Twitter porque quer focar na empresa de pagamento. Lembrando que ele mudou o nome, né? Era Square, virou Block agora, né? E tá focado na adoção do Bitcoin, né? O que ele espera fazer muito rapidamente é transações com Bitcoin via internet. Basicamente é fazer gateway de pagamento com Bitcoin. Excelente isso. É uma coisa muito interessante realmente, né? E aqui tem outro assunto que eu acho que é bacana a gente falar, até porque é um conceito que o pessoal não sabe muito, a questão da Web3. O que é Web3 e coisa e tal? Ele tem uma dificuldade maior porque Web3 é diferente de Web3.0. É, são coisas totalmente diferentes. Tanto que aqui, no caso, o cara da Kriptonizando errou, tá? Eu não vou criticar ele, mas ele errou. Porque a briga que teve entre o Jack Dorsey e o Mark Anderson foi sobre a Web3.0. Web3.0 é outra coisa. Então eu vou explicar pra vocês esse conceito que pode ser útil vocês entenderem isso pra diferenciar as coisas, né? A Web3.0, qual que é a ideia? Hoje em dia, na internet, você tem dois tipos de serviços sendo providos por servidores. Você tem páginas web, começa daqui, você manda uma requisição, seu navegador manda uma requisição, o servidor retorna isso aqui, a página. Com a coisa pra ser vista por humanos, né? E você tem as chamadas web services, que você como humano não vê isso, mas quando você entra num site como, por exemplo, o meu site NCAPSU, essa página aqui, ela tá chamando vários serviços lá no site, serviços que não são pra serem usados por humanos, são feitos pra serem usados por outras máquinas, por outros sistemas, né? Então, por exemplo, o NCAPSU, eu acho que, eu não sei se eu vou ter certeza aqui, mas API barra login, aqui, tá vendo? Esse aqui é um caso de uma API que é chamada, repara que eu teria que mandar umas informações pra fazer login, e ele retorna aqui, algumas informações aqui, numa linguagem que não é pra ser lida por humanos, é pra ser lida por outros sistemas, né? Isso aqui na página funciona muito bem, se eu criar isso, se eu clicar aqui, ó, o que eu tô fazendo aqui é literalmente chamando essa API com informações. Pra gente, isso aqui não faz sentido, mas para o sistema, isso funciona muito bem. Então você tem esses dois tipos de coisas. A web 3.0 é a ideia de você criar páginas unindo essas duas tecnologias. Então você teria uma página com essas informações todas aqui, mas além disso você teria tags internos nessa página pra dar informações sobre o que é cada parte da página para um sistema que queira ler aquela página. Então ele seria legível para humanos, mas haveria uma forma de outros sistemas entenderem o que tá escrito aqui de forma muito simples e coisa e tal. Isso é web 3.0. Isso tá rolando, isso não tem nada de errado, é uma tecnologia bacana, é uma ideia legal, é coisa e tal. Mas tem uma outra tecnologia que é muito mais revolucionária, que é a chamada web 3.0. O que é web 3? É a ideia de você não ter mais servidores na internet, de você ter uma internet totalmente peer-to-peer, tudo dividido em sistemas. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, falando sobre Filecoin e sobre Kia e sobre algumas outras... Sobre Helium Network, que seria a ideia de você quebrar a internet toda em pequenas empresas, e aí cada um participa com um pedacinho, guarda alguma parte de informação na sua máquina. E com isso não existiriam mais servidores integrados na internet, e nem o acesso mesmo, você não precisaria pagar o acesso à internet diretamente, teria um monte de acesso que você poderia fazer por aí, e isso seria pago de forma indireta quando você usa a internet. Então, assim, é uma ideia bacana, é uma ideia que eu acho que em alguns aspectos ela deve funcionar, mas o Jack Dorsey não gosta de web 3, ele acha que não serve para nada. A minha visão é, eu concordo com ele no que ele diz, que ela não vai substituir a internet atual. Eu concordo. Tem algumas aplicações que encaixam muito bem na web 3, e tem a tendência de realmente funcionar no futuro. Tem outras que não tem como. Por exemplo, a questão de armazenagem de coisa de forma descentralizada é complicado, por quê? Porque você não tem como ter garantia de que aquela informação vai ser recuperável. Imagina, tem um monte de gente fornecendo acesso, fornecendo área de armazenamento. Mas amanhã o cara não está achando mais interessante, ele vai lá e desliga o computador dele. E aí, perdeu aquela informação? Então, é uma coisa complicada realmente a web 3, mas outras coisas me parecem razoáveis. Por exemplo, a internet distribuída, lá da Helium, parece uma coisa interessante. Tem outras iniciativas nesse caminho também. Então, no final das contas, acaba sendo, como você não vai ter mais um provedor como a Oi ou a Claro para a sua internet, você vai comprar o acesso à internet de outras pessoas que estão fornecendo por aí. No final das contas, pode ser uma coisa realmente interessante. Então, repara que aqui, ele fala certo. Ele coloca aqui, web 3. Aqui está certo. Web 3 é uma coisa, é isso que eu falei. É a descentralização da internet. Web 3.0 é a mudança no padrão HTML para incluir informações de sistema junto com informações visíveis para o usuário. Então, realmente é uma coisa interessante isso que ele falou. Eu acho que está certo que esse tipo de coisa não é o futuro da internet. Eu discordo dele. Eu acho que pode ser o futuro em algumas aplicações. Não vai ser para a internet toda, mas para alguma coisa pode ser sim. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.